Então meus amigos do YouTube aí, nada como você dar um trato aqui na carcaça da máquina, essa aqui é a máquina de 12 quilos, vou mostrar para vocês agora que a gente fez a pintura, está fazendo a pintura nela com uma tinta PU, então quer saber que cor é que isso aqui? Então essa cor aqui é um branco geada, entendeu pessoal? Então você aplica aqui com a pistola relativamente de boa qualidade, para você poder, acho que é automotivo, você veja como fica bom o serviço, então você veja até por dentro que ficou a máquina já, mas está bem melhor do que estava. Então, o intuito dessa máquina aqui é a gente reformar ela e colocar a venda, porque a gente já tem a outra 7 quilos, então a gente aproveita e faz os vídeos, e depois a gente vai colocar lá a venda. Então vai ser reformada ela, a parte de mecanismo. Vamos também fazer essa pintura aqui, só um upgrade aqui, porque até a pintura dela não estava muito ruim, mas ela tinha uns risquinhos, a gente preferiu passar um PU por cima para ficar mais bonitinha ela, entendeu pessoal? Então é só isso que a gente queria mostrar por hoje para vocês, e pedir para vocês aí que vocês continuem a apoiar o nosso canal, compartilhem nossos vídeos e deixem acionar as notificações e os comentários. Se quiser saber alguma coisa sobre a pintura aqui, daí tenta nos comentários aqui, a gente vai falar, entendeu pessoal? Mas a princípio isso aqui é a pintura com tinta PU, entendeu? Só pode ver aqui a que a gente está dando a capa mentinha aqui, passando já o terceiro de mão. A gente passou ela no sentido transversal, agora a gente passou no sentido vertical. Por quê? Porque a gente vai pintar usando passos cruzados, né? Então a parte da frente, as laterais são os locais que precisam mais atenção, que são as partes mais aparentes, né? Não depositar tinta só num ponto só, né? Que é pra nos correr, passa várias de mãos aí, ó. Praticamente uma máquina nova aí, ó. Valeu pessoal! Encerrando esse vídeo aí, e logo vamos postar os outros aí, mexendo no mecanismo e fazendo a montagem da máquina.